Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui na companhia do Power Fox Então vamos apresentar as equipes IOP-164, OSA-749 e KRA-196 versus IOP-200, ENO-199 e KRA-199 Justo, essa luta está bastante justa Bom, o posicionamento vai ficar assim mesmo Eu acho que está bastante equilibrado, né? 200, 149, está justo Vamos ver, começa a jogar primeiro, vai ser o INO Só faltava esse INO ser de força, cara 10 PA-5 Olha pra vida dessa IOP, cara, o que mais me irrita é vida, é vida deles O problema é vida, cara, nem é bater muito, nem é bater pouco, é vida deles Jogou a sacola? Ainda vem a sacola encher o saco, né? 4 PA-s, já se buffou Já jogou baú, esse baú pra já não vai incomodar muito IOP-12 PA-5PM, se essa IOP for de força, vamos tomar cuidado Vou preparar já aqui as coisas Pra buffar Vou tentar buffar o IOP, não sei se vai dar Já se buffou em críticos, deu alcance pra OSA Atacar IOP, né? IOP Isso, ou isso, também deu Bem jogado Falta um PA, não vai conseguir fazer mais nada, vai ser a vez da CRA Vamos ver do que é que essa CRA De que elemento é que ela é Está com 22% chance Parece que é de chance, vamos ver 7 PA-s É, ela vai acertar na reta e vai tirar a piada dos dois, provavelmente, né? Não, Dispersora Opa Acho que não pega, mano Não, não pega não Ah pega, pega a punitiva Mas Tá difícil Vamos fazer o combo básico Será que pega? Não Ou melhor, dá pra pegar Esperança Vamos ficar por aqui mesmo Chega a vez da IOP Adivinha para os dois Está com muitos PA-s essa IOP Vai ser perigosa Já usou Poder Cara, vamos desbufar Essa Ok O CRA está me pedindo para buffar Vamos ver PA PM Sabor Cara Deixa eu fazer aqui uma coisa Isso Resistência Que pro CRA Isso, vamos lá Vai conseguir tirar alcance, provavelmente O Eno que buffou a arma bastante cedo Está com sacrifício da sacola ainda Ou seja, vamos ter que matar a sacola primeiro Tira o alcance Tira o alcance Sim, eu tenho que scrollar aí os feitiços da Ozda Mas pra já Segura de potência Deu cura para a sacola Enquanto isso o baú já vai chegando perto Não O CRA não perdeu o alcance Né Vai conseguir tirar o alcance do Eno Isso Isso menino Se der, ataca IOP Ah, CRA Dá pra fazer Dá pra fazer Envenenada na CRA Deu crítico Cegante Falta 3 PAs Uma moléstia 266, beleza A mochila Sacola já morreu Vai ser a vez do King E agora vai arregaçar no julgamento Vamos ver Vamos ver Buffo crítico Tirou o alcance da Ozda Cara, se eu fosse de empurrão eu matava essa crava Não, eu não matava porque estou sem buffs Mas eu tinha buffado o IOP Se fosse assim, né Vamos fazer a mesma estratégia Opa, se vou... Não, não consigo Vamos buffar aqui A mesma estratégia 450 Isso Isso Isso, leque Vamos lá 3.775 Contando com a vitalidade ainda 834 A IOP que ainda não buffou espada Não buffou cólera 6 PAs Salto E agora sim Vamos buffar aqui esse menino 7 Vamos colocar aqui um global para tirar a linha de visão Isso, isso, beleza Isso aí Deu 4 PMs pra IOP Cara, tá mais ou menos a luta, né Agora eu tô prestando atenção Na outra luta fiz muita bobeira Vamos ver, vamos ficar aqui juntinho Temos Krah, vamos aproveitar isso O Krah ainda tá bufado, vamos ver quanto é que ele vai estar É turno da punitiva É turno da punitiva Hum, esse baú já vai Não, a pá não vai chegar no Krah 132 Vai uma dispersora Vai uma dispersora no Eno Isso, na IOP, beleza Gravidade Não, não vai conseguir Está de boa Punitiva 1106 E olha aqui A IOP tá com vitalidade A IOP tá com vitalidade E a Krah tá perdendo vida ainda com o envenenamento E acho que não vai conseguir pegar na punitiva Vamos torcer Não, não vai conseguir pegar Isso, isso Agora o que é que eu faço Vê Opa, eu acho que pega ali 1, 2, 3, 4, 5 Preciso andar 5 Cara, eu vou arriscar aqui um pouco Mas vai ter que ser Isso Vai que dá, mano Vai que dá E a Krah Isso aí, garoto Nossa, que hit bruto na Krah, velho Hit bruto na Krah Isso aí, agora vai ter IOP Agora vai ter IOP pra cima, cara Mas ainda tem Oza É só desbufar Só desbufar, cara Só desbufar Isso, não mata não Não mata não, filho Não mata não E vamos já desbufar Essa menina Vamos ver o que a gente vai fazer É só desbufar, mano Só desbufar aqui Isso Vamos lá, dragão Consegui dar resistência Fica aqui mesmo Desbufa Desbufa Isso Isso 307 E o Krah vai matar Chega a vez do Eno Tá perigoso O que vai fazer? O que vai fazer? Vai atacar a IOP Mas ainda tem Oza pra reviver E não vai matar Opa Acertou Acertou na IOP Acertou na IOP A moeda Olha só Tá atacando a IOP Não sei se ele tá desistindo Se pega De qualquer jeito O IOP vai matar, cara Ataca De qualquer jeito Isso Consegui tirar um PM Beleza Só pegar aí 490 Isso Ótimo Ótimo Isso Envenenada Já vai morrer Vai cair agora aqui O Eno 167 Beleza Isso Vai ser a vez da Oza Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui É mesmo Luta Super Desbalanceada E a gente Tá ganhando Muito Muito Bem Diga-se De passagem Para tirar PA Não tira o PA Treta Isso 313 Boa dragão Isso Gobal Isso Gobal ajudando o seu dono Chegando a vez do Eno DS PA Vai passar o turno do Krah Tá com 3 PA Mas com 3 PA Não consegue matar o Iop Usou sorte E o próximo turno vai ser o turno do King Tá buffado Isso Isso aí Vamos bloquear aqui o Eno E atacar aqui com tudo Beleza 340 Chegando a vez da Oza Fazer aqui o possível Para Proteger aqui o Sex Vai uma de PA 1,4 PA 1,2,3,3,4 Pega Beleza Aqui buff Isso Tira lá o PA Do Do Eno Não tirou o PA Mas tá tirando bem Eno Tá com 126 de vida Ah agora sim Tirou um PA Beleza Ainda vem o dragão Ainda vem o dragão Para cima 327 De vida Tá o Eno Já tá acabando a luta Luta Enorme Para o nosso lado Luta bastante boa Já vai Eno Desistindo Já desistiu Acabou a luta Luta Impressionante E olha só os levels Que estavam em Coliseu Olha só Esses levels Eu até vou tirar print Que eu vou precisar disso Screen Beleza Já tirei print 149 164 196 Verso 199 200 E 199 Isso é prova que Level não importa Se a gente jogar direitinho A gente consegue ganhar Foi uma boa luta Vou agradecer então Ao Power Fox Luta bastante legal Na outra luta Que eu fiz Eu não sei se irei postar Porque eu fiz bastante Nem sei como é que a gente fala isso Sem falar um nome feio Eu fiz bastante porcaria Com a Osa Novamente Mas a gente conseguiu ganhar A questão é que a gente conseguiu ganhar Mas foi uma luta desastrosa E essa aqui foi muito tática Bem jogado Valeu então ao Power Fox Valeu pela luta Valeu pela luta Power Fox Então espero que tenham gostado dessa luta Essa luta foi Da hora Deixa seu like Se inscreve no canal Porque essa luta aqui foi bastante boa Sempre terá novos vídeos Então fica por dentro Então essa vai ser Provavelmente O último vídeo Antes de 2014 Então Um bom ano a todos Espero que tenham gostado do vídeo E tudo de bom pra vocês Falou